E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, mano, dá aquela força no like aí, tá ligado? Se inscreve no nosso canal, deixa a moral pra nós aí, compartilha nosso trampo aí também, que você tá ligado que ajuda muito quando você compartilha nosso trampo. E aí, neguinho? E deixa um comentário também, mano. Comenta o que você quiser aí, porque quando você comenta também fortalece. Mas comenta os bagulho da hora, cara, aí pra gente melhorar também, né? É, mano. E outro, nós estamos chegando a 140 mil inscritos. É isso aí, mano. Falta pouquinho. Falta oito, agora o oito, o oito, o sete, sei lá, mano. Mas se inscreve aí, ajuda a nós, velho. Ajuda a nós aí. Pô, 52% das pessoas que assistem a gente não vai inscrito. Não estão inscritas. Ana, eu vou postar, eu vou tirar um print. Dá vontade de dar na cara. Vamos mandar pro senhor, velho. Dá vontade de dar na cara de um por um. Sim, mano. Mandar eles fazerem uma fila aí. Bagulho da raiva, meu. Bagulho da raiva, mas tudo bem. Meu, tem uma mulher que viralizou no Tic Teco. No Chiquirox. No Chiquirox. Falando sobre relacionamento. Tá sozinha. Tá sozinha. Tá sozinha. Tá solteira. Acho da hora quando você tá solteiro e quer dar uma cagadinha de regra. Tá aí, tá cagando pra caralho. Tá melando de regra. Eu gosto quando a pessoa, ela pelo menos tá com alguém e tal. E tá falando, ó, estou vivendo isso aqui assim, assim, assado. Sim, mas ela tá solteira. Mas não, tá solteira. Ela tem uma parte do vídeo, são dois vídeos. O senhor abriu os dois? Ah, são dois? São dois. Pensei que era um só. É um que tá em preto e branco. Preto e branco você passa primeiro. Certo. E o outro é o que tá aí como... É a mesma? É a mesma mulher. Ah, tá. Entendeu? Porque aí, pra dar mais contexto aos conteúdos dela, entendeu? Porque eu falei, um conteúdo só não bate. Ah, mas esse aqui é um... Alguém tá zoando ela aqui. Não, esse daí é outra pessoa. Não é dela. Não, é ela, só que outra pessoa do TikTok que compartilhou ela. Que eu não achei no TikTok dela. Certo. Certo? Porque aqui tá até a pessoa falando aqui. Na verdade eu não achei não. Qual que você quer primeiro, o preto e branco? O preto e branco. Vamos lá, vamos ver a moça aqui. Quem é ela, mano? Você sabe o nome dela? No outro vai dar pra gente saber o nome dela, né? Vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui, sair da tela cheia que vai ficar mais fácil. Aqui tá... Aqui é alguém que recompartilhou ela. Eu queria saber se ela se enquadra. Aqui é alguém que recompartilhou ela, mas tá zoando ela aqui que tá mandando um eu tô chorando de rir, né? Eu quero saber se ela se enquadra na solidão da mulher chata. Vamos ver. Vamos ver. O senhor vai dar o benefício. O fato é um só. A mulher solteira heterossexual no Brasil hoje, ela anda pelo vale da sombra da morte. Isso não sou eu que tô dizendo. Isso é verdade. De cara. De cara. Que isso, Paulo? Mano... De cara. Tá começando a manginagem já, velho. De cara. A menina falou cinco minutos de vídeo. Os homens estão muito frescos. Tá ligado? Tá muito fácil pra vocês. Você é o melhor exemplo disso, Kaique. Mas eu sou bonito, mano. Tu chega aqui dizendo que tem três, quatro mulheres no pano aí, que elas estão procurando você ainda. Nossa, na nossa época era bem mais difícil. Hoje os homens estão mais frescos mesmo. Mas é por culpa delas. Elas estão facilitando também. Qualquer ciência IBGE poderia facilmente comprovar se tivesse interesse. Primeira coisa que tem que ficar estabelecida aqui. Reagir à história não é paquera. Não adianta você me mandar milhões de foguinhos. O que fazer com esses foguinhos, afileirados, nossos directs todos os dias? Então, aí que me pegou porque eu não entendi a linguagem. Então, no story, ela postou um story igual a sua posta no Instagram. Certo. Não é no feed, é no story. Ah, eu quase não faço story. Eu faço feed. Mas todas as mulheres fazem. Elas fazem o story. Isso, story. Aí ela postou uma foto dela. Tipo, sei lá. Foto dela em algum lugar. Tá bonita assim, certo? Aí um cara vai lá e reage com fogo. Particularmente também acho isso errado porque eu acho meio mongo. O que é o fogo? O que significa? Cara, quando você coloca logo na parte de responder a pessoa, quando você vai responder antes de digitar. O fogo é diferente do coração? Ó, por exemplo. Eu tava na página do Corinthians quase agora. Hum. Aí você aperta pra responder, certo? Aqui é o story, ó. Você aperta pra responder e tem esse fogo, tá vendo? Tá, mas o que o fogo significa? Fogo quer dizer, tipo, sei lá, mano. Nossa, é o gostoso em emoji. Tipo, mano, é muito mongo. Por isso que eu tô falando. Quanto mais eu vejo essas mulheres falando, quanto mais eu vejo o meu filho mais velho falando, mais eu agradeço estar casado. Tá ligado? Não, mas tipo assim... Mais eu agradeço. Mano, ó, tipo assim, eu sempre dei conselho aqui no resenha. Não reage a story mandando fogo. Sempre reage a um story que ela tá falando. Mas o fogo quer dizer o quê? Quer dizer, tipo, o cara... É tipo, tá chamando de gostosa? É, tipo, nossa, tá gostosa. Tipo, foda. Sei lá, algo do tipo. A primeira coisa que tem que ficar estabelecida aqui, reagir a story não é paquera. Não adianta você me mandar milhões de foguinhos. O que fazer com esses foguinhos afileirados no nosso direct todos os dias? Se na vida real você não toma uma atitude. Ou pior, a gente posta foto. Nem comentar você comendo pra ajudar no engajamento. Você já vai lá pro direct. Ah, você tá linda. E começa a conversar. Mas isso não seria melhor? Então, mano, eu não entendi o que ela falou. Porque, tipo assim... Isso não seria... Do que o cara ficar... Se expondo a conversa dos dois, tipo assim... Ficar gadiando no comentário. Porque se você comenta lá, mano, todo mundo que segue ela vai ver que você tá trocando uma ideia com ela. Ou tem pelo menos uma intimidade que você tá comentando na foto dela. E aí você tem um bagulho mais privado que é o direct. Uma intimidade pra comentar na foto é maravilhoso, né? Não, mano, você vai comentar numa foto de uma mina aleatória? Ah, tá, sim. É que às vezes eu enxergo pela minha ótica, né? Eu não comento em foto de ninguém, mano. Nem na foto do senhor eu comento, velho. É verdade. Eu prefiro comentar no direct, que é mais privado. Ousado, vamos numa pizzaria. Não, quero ir pra sua casa. Calma, volta aí, volta aí, volta aí. Não, quero ir pra sua casa. Você já vai lá pro direct. Ah, você tá linda. E começa a conversar. Dois dias, quero ir pra sua casa. Ousado, vamos numa pizzaria. Não, quero ir pra sua casa. Vamos no shopping. Não, quero ir pra sua casa. Parceiro, você não pode comentar na minha foto. Não pode ser visto em público comigo. Você é foragido? Outro ponto que... Acho que a questão não é nem essa. Não, é a questão que o cara só queria dar uma galada, meu. Mas na casa dela, ou tipo, querem ir na sua... Ou vem na minha casa, ou algo do tipo. Não, você é louco. Ou vem na minha casa. Precisa ser debatido urgentemente. Cara, mas dois dias só, esse mano é... Esse mano é... Dois dias de conversa no... Esse mano não sabe nenhum nome dela. Ela forçou agora, é verdade. Precisamos discutir a autoestima do homem hétero. Isso não é normal. Isso não é normal. Uma hora dessa pessoa vai me dizer... Ah, você ganhou pontos comigo. Pontes pra quê? Pontes pra quem? Se eu nunca consegui trocar esses pontos... Nem num jogo de cama, numa viagem, num lanche. Essa foi engraçada. Pessoal reclama do humor das mulheres, mas essa foi engraçada. Ah, Karine, você é uma mulher que assusta? Você já me viu andando por aí com uma machadinha? Você viu? Os amigos dela falaram isso? O que que é uma mulher que assusta? Então, mas um homem que não tem uma mulher que assusta também, não é um homem preparado pra vida. Os amigos dela falaram, ah, mas você é uma mulher que assusta. Então, mas mulher que assusta... O que que o homem fala quando o homem fala assim, você é uma mulher que assusta? É que tem mulher que ela age como homem. Mas tem mulher que espanta os homens. É, tem mulher que espanta... E aí depois ela... Não, é... Eu acho que a que assusta não é tanto a chata. Não, eu acho que pode... Lógico que é. Lógico que é. Não, tem mulher que... Não, não, não. É assim, tem mulher que espanta os homens e coloca a culpa nos homens. Mulher que não age um pouquinho que nem louca também é meio merda, né? Mulher tem que agir um pouquinho que nem doida também, de vez em quando. Pra dar um pá no relacionamento. Cara, mano, se eu tivesse uma mulher que não agisse igual doido, eu ia levantar as mãos pro céu e ia falar, obrigado, Deus. É que você também... Obrigado, Deus. Você, você é o cara, mano. Você é o cara mesmo, mano. Você é o cara e quem fala que você é o cara... Essa última reclamação dela aqui é pertinente, ó. Quer ver, ó. Nem num jogo de cama, numa viagem, num lanche. Ó, ó, ó. Aí se o meu amigo me fala... Ah, carinho. Calma aí. Amigo. Pontes pra quê? Pontes pra quem? Se eu nunca consegui... Precisamos discutir a autoestima do homem hétero. Isso não é normal. Isso não é normal. Uma hora dessa, a pessoa vai me dizer... Ah, você ganhou pontos comigo. Vamos ser sinceros. O homem hétero, ele sempre... Pelo menos eu tô falando assim da minha época de mais velho assim. Eu sempre vi os caras mais velhos com uma autoestima lá em cima. Eu achei que essa autoestima desceu. Mas ela desceu do ponto de vista... É... Interior. Porque do ponto de vista exterior, ela subiu. É louco. É difícil explicar isso. Por exemplo, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. É... A confiança abaixou, mas você... Mas por fora, o cara tá mais bonito do que quando era na minha época, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Isso é verdade. Tipo assim, o cara... Na minha época, na minha época, você era... Você tinha uma autoestima alta, mas você não precisava, tipo assim... Ah, eu tenho que tá um cabelo cortado toda semana. Isso é real. Eu tenho que tá isso e aquilo. Eu tenho que tá isso e aquilo. Tipo assim, o seu exterior não era tão importante. Mas aqui na sua cabeça, você era muito foda. Tá ligado? Tipo assim, você era foda por pequenas coisas. Não, eu já conheci cara que ele se arruma. Hoje eu sinto isso ao contrário. Tipo assim, o moleque só se sente com uma autoestima legal se ele tiver montadaço. Sim. Tá ligado? Não, eu tenho uns parceiros que ele está bonito mesmo. Tipo assim, tá bonitão, passa e arrumou. Mas por dentro ele não se sente. Mas por dentro ele não tem a confiança. Isso. Eu olhei assim e falei, caramba, por que ele não tá passando a rola em geral? Mas ele não tem essa confiança de chegar numa mina, às vezes. Então, na minha época era o contrário. O cara tinha essa confiança, mas às vezes o exterior dele não mostrava. Ele não se preocupava muito. Ele não tinha preocupação que eu vejo com os moleques que tem hoje. Mano, vocês têm uma ideia? Uma vez eu estava conversando com o Kaique sobre cortar o cabelo. Aí eu falei pra ele assim, eu falei, mano, eu fiquei muito puto. Foi a última vez que eu fui num barbeiro, que foi lá na rua até. Lá na nossa rua lá. Eu levei o Jamal pra cortar o cabelo. O Jamal cortou o cabelo. Depois era a minha vez. O cara demorou meia hora pra cortar meu cabelo. Isso me deixou profundamente irritado. Eu falei, Kaique, por que esse filho da puta tá... Não, e ele ficava. Mano, cortar meu cabelo é simplesmente passar a maquininha e fazer um pezinho. Só. Mas, mano, ele ficava assim, ó. Por exemplo, aqui sou eu. Aqui é a minha cabeça. Ele ficava. Aí eu fiquei irritado pra caralho. Aí eu conversando isso com o Kaique, eu lembro até hoje do Kaique falar assim pra ele. Aí ele falou, pai, eu falei, Kaique, o cara podia ter feito isso em 10 minutos. Ele falou, pai, se hoje você for no cabeleireiro e o cara cortar seu cabelo em 10 minutos, você vai achar que ele fez cagada. Com certeza, mano. Ou que ele fez cagada, ou que ele não cortou direito, porque ele tá, sei lá, querendo um carrico, trazendo o próximo. Aí eu falei, mas Kaique, eu só raspo o cabelo. Ele falou, não interessa, Kaique. E cabeleireiro é um lugar de homem, mano. É. É um lugar onde você quer seitar na cadeira, velho, e tá três caras numa cadeira debatendo a mesma coisa, tá o salão inteiro. Exato. Às vezes você nem quer sair de lá, velho. Não é só cortar o cabelo. Eu lembro quando soube hoje o Kaique falando isso pra mim. Pai, você vai no cabeleireiro e não é pra cortar o cabelo. Você corta o cabelo, mas você tem uma resenha. Tem uma resenha. E eu tipo assim, mano, eu não quero conversar. Eu só queria que... Isso me deixou tão puto que eu comprei uma maquininha e falei, não vou mais. Nunca mais. Tá ligado? E nesse dia eu já tinha maquininha. Mas eu fui porque o Jamal já tava lá e tá naquela de, ah, o Jamal já tá aqui, eu já tô aqui mesmo, corta aí. Eu fiquei muito puto, velho. E o Kaique falou, pai, se ele corta o cabelo do senhor em 10 minutos, qualquer outra pessoa ia achar que ele fez merda ou que ele não cortou direito e tal. Então, tipo assim, eu vejo hoje a autoestima dos moleques muito alta em relação à beleza, se cuidar, que era uma coisa que a minha turma não fazia muito isso não, tá ligado? Mas em roupa, nossa, os moleques hoje, questão de... A nossa roupa era calçadinhos e camiseta, acabou. Não, os moleques... O mesmo tênis o ano inteiro. Os moleques tá dando uma trabalhada fodida. Mas e aqui? E aqui, tá dando essa trabalhada? Só que eu acho que o mental eles deixaram de lado, velho. Então, mano. E na minha geração era o contrário, tá ligado? Isso tem um pingo de culpa dos influenciadores também da nova moda, velho. A minha geração era meio Zé Bonitinho, tipo, nós... Por quê, mano? Nós era feio, mas tipo, tinha uma autoestima do caralho. Mas tipo assim, vocês tinham o que... Vocês tinham os caras da hora falando. Vocês tinham os Racionais falando, vocês tinham o Sabotage falando. Os nossos filmes ainda não estavam poluídos. Poluídos. Nossos filmes não estavam poluídos. A geração de vocês tinha uns caras muito foda falando e tipo, ensinando pra você... Que o respeito aos mais velhos é um bagulho louco. A cultura pop hoje tá poluída. Não, vocês tinham os caras falando que o respeito aos mais velhos é um bagulho louco. Você tem que respeitar o mais velho e pronto, e acabou, mano. Pronto, e acabou. Você tem que abaixar a cabeça pra um cara mais velho. Tipo, respeito cobra respeito, você tem que se dar o respeito. Exato. Então tipo assim, era respeitar o pai e a mãe. Mas hoje o que tem é os influenciadores que ganham uma grana e saem, tipo... Mas eles estão com a sobrancelha com o risquinho certinho. Desbravando o mundo e xingando todo mundo, tá ligado? Tá ligado? Aí tipo, eu acho que isso é uma zica hoje, mano. E muita coisa também do seguinte. Ah, mas os homens hoje estão malas. Você ganhou pontos comigo. Vamos ser sinceros. É muito mais por culpa das mulheres, porque do culpa dos caras, como os caras Red Pill, que exagera, ou no caso do que eu, que dou conselho. É muito mais as mulheres que estão liberando geral. Sim. E aí você tá podendo escolher. Sim. Ó, a gente escolhia... Sabe como a gente escolhia na minha época? Por quem tinha xereca. Tinha xereca, tava ótimo. Hoje não. Hoje o homem tem que ver além. Hoje o homem tem que ver... Hoje o homem consegue ver a beleza da mulher, consegue ver o que ela tá pensando e fala... Não, você não. Doida, vem pra cá. A gente... A gente viu uma doida, a gente falava... É ela mesmo. Tá ligado? Porque a gente não podia escolher. Hoje as mulheres liberou tanto geral nesse negócio de... Ah, eu sou independente. Eu dou pra quem eu quiser e não sei o quê. O que que aconteceu? Os caras falaram... Não, beleza. Então eu vou escolher. Teve um rolê que eu tava, velho. Teve um rolê que eu tava que tinha uma menina daorinha, mano. Daorinha, pá. Aí eu... Aí eu... Tipo assim, a amiga dela tava... Tipo, eu conhecia elas e tinha uns amigos meus. Tá todo mundo no mesmo rolê. Aí a amiga dela chegou em mim, que já me conhecia. Falou... Você não tem um brother pra achar pra minha amiga, não? E pá. Falei, mano, eu vou ver ali, mas acho que eu consigo sim. Aí eu cheguei nos caras. Falei da menina. Aí os caras olhou pra minha cara e falou... Ah, aquela ali eu não quero não. Mas e a amiga dela? Aí eu olhei. Eu olhei aquilo. Eu falei, eu olhei. Falei, como é, amigo? Eu falei... Você não tá vendo que a menina quer dar uns beijos, mano? Às vezes ela tá fácil pra dar uns beijos. Você tá falando não... Você tá escolhendo. Você acha que você é quem? Tipo, eu falei... Você que é foda. Eu tive que botar de mal. Mas isso aí não é por culpa da autoestima dele. Não é a autoestima dele que tá alta. Não é porque ele ouve o negão, ele ouve o headcast. Não. Isso daí é porque as mulheres... As mulheres facilitou com aquele discurso. Tá, é o discurso feminista? É o discurso... Eu não gosto de botar também essa conta nos feministas também, não. Mas beleza. Então é o discurso do vamos liberar geral. Eu sou independente, eu saio com quem eu quiser. Eu sou macha pra caralho. Se eu tiver que ter um filho, eu crio. E tal, não sei o quê. Isso... O que que aconteceu? Seu, abriu as porteiras da facilitação pros homens, que os moleques falaram, ah, então beleza. Já que tá fácil, eu vou escolher. Eles tão errados, Kaique? Não. Não tão. Não tão. Eu é que participei da geração que era difícil. Eu que participei da geração que a... Ah, mas ela é mó gata. Mas ela é doida. Ah, foda-se, mano. Ela tem... Tem xereca. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá ligado? Ah, mas ela é doida. Dane-se, eu sou manicômio. Eu sou manicômio. Olha o outro vídeo dela aí. Vamos ver o outro aqui. O que que ela fala? O conteúdo dela é mais ou menos... Tá, vamos ver quem é a moça, porque eu não gosto desse negócio de ficar falando sem saber quem é a moça. É a Catarine... Carine... Carine T-A-V? Carine... Deve ser Tavares. Ah, é sim. É aqui embaixo, ó. Carine... Que Catarine, ó. Caralho. Catarine é a de ontem. Catarina é a de ontem. Carine Tavares. Carine Tavares. Cleide que não me escute, mas é bem bonita ela, hein, mano? Aqui a gente tem que falar baixo. Porque ultimamente... Ultimamente tem que... Do nada vem a Cleide. E aquilo que você falou naquele vídeo e tal? Como assim? O que que esse vídeo... Eu já vi essas coisas. O que tinha nesse vídeo que fez você querer assistir ele? Tipo... O que... Qual foi o título que o Kaique colocou? Que do nada, nos 15 minutos do vídeo, você resolveu pescar isso aí, tá ligado? Tem um ditado que diz que pra saber se um homem vai tratar bem uma mulher no caso de você, tem que saber como que ele trata a mãe dele. Eu não sei se é verdade. É verdade. Mas a maneira que ele fala... Vale pros dois, vale pros dois, viu? Homem e mulher. Ixi, isso faz total sentido, quer ver? Ah, porque a mãe dos meus filhos é louca. A minha ex é maluca. Então aí você pode ficar despreocupado. Porque a próxima doida vai ser você. Vai mesmo. Ah, porque... Ah, então a Cleide é doida. A Cleide é doida pra caralho. Porque o senhor falava a mão da minha mãe pra caralho. A Cleide é doida mesmo. E aí? Ela é. Ela é... Vixe Maria. Mas até aí é o que eu falei, mano. Um homem que não pega uma mulher é doida? Então toda mulher é doida. Toda mulher é doida. Ela só tem níveis. Isso é parte dessa premissa, então. Não, é parte da premissa do tipo, vamos supor que zero é você é a pampa, dez é você é doida. As mulheres partem do vinte. Tá ligado? Do vinte pra cima. Vinte é a pampa? Não. É, vinte é a mulher é a pampa, que já é doida pra caralho. Tá ligado? Isso é normal. Toda mulher é doida, mano. A Lana. Ela só tem o quê? Sete anos. É, ela é meio doida mesmo. A Lana é meio doida. Ela é meio doidona mesmo, pai. É. É meio pancadinha da cabeça. Só tem sete anos. Puta, parece uma mulher mais velha, ela. Se cuidar, você tem que estar atenta. Porque se bobear, ela trabalhava pra sustentar a casa, trabalhava pra sustentar ele, cuidava das crianças, dos cachorros, parou de fazer um e ele achou ruim. Como? Que horas? Com que dinheiro? Cheio de... Onde é que esses caras estão achando essas linhas? Onde? Que aplicativo? Ela deu um exemplo. Eu acho que nem nem um porcento da população dos homens... Que aplicativo é esse? Que aplicativo é esse? Que aplicativo é esse que na hora que a mulher vai se cadastrar, ela escreve assim, ó... Eu trabalho. Eu trabalho e você não precisa. É. Que... Já o terceiro vídeo que tem uma mulher dizendo que ela tá sustentando tudo. Tudo. Até a casa, hein? E eu odeio esse aplicativo que essas mulheres estão se cadastrando. Cara de sorte do caralho, velho. Eu sou antidepressivo trabalhando em três pregos. Ah, porque a minha ex é puta. Ah, Karine, mas tem mulher que vacila, tem. Mas eu não tô aqui pra falar delas. Ah, porque ela não... Esse homem é cuzão pra caralho também, né? Vamos combinar também. Ou das duas uma. Ou esse homem é muito cuzão. Ou então é ela que adora ouvir ele falar mal da ex. Pode ser. Que tem isso também. Tem mulher que você não pode fazer um elogio da ex. Isso aí é cabreiro também. Tipo assim, vamos supor. A mãe do Kaique. Eu tenho várias divergências com ela. Ela é uma excelente mãe. Excelente. Mas... Fala ela é uma excelente mãe em voz alta. Pronto. Tá ligado? Já é um motivo já. E todas as outras mulheres são assim. Tem mulheres que... Tipo assim, elas são um pé no saco mesmo. E tem mulheres que elas têm um bagulho nelas que é foda. Que você fala assim, mano, essa mulher fazia isso, ela é foda. Mas aí é o seguinte. A mulher acabou de falar. Se o senhor tá falando que outra mulher é pé no saco, isso significa que pé no saco é o senhor. Porque amanhã ou depois quando você terminar com essa mulher que você tá agora... Ela vai se tornar pé no saco. Ela vai se tornar pé no saco. Eu vou reclamar isso dela. Então o problema está em você, pai. É, mas tem mulher que é o seguinte. Se você falar que a ex era foda em alguma coisa... É, porque... Olha o exemplo que ela tá dando. É. Olha o exemplo que ela tá dando. Agora vai eu olhar pra cara de uma mina que eu tô pegando agora e falar... Caraca, mano. Sério. Porque assim também é uma coisa. Porque, mano, minha ex fazia o bagulho e minha ex era foda falando isso. Homem nenhum fica falando da ex. Porque ele sabe a retaliação que significa isso. Mano, falar de ex, velho. É a mulher apontar uma arma pra sua cara e falar assim. Ela vai falar o quê? E se falar, tem que falar mal. Tem que esculachar. Se falar, tem que esculachar. E acho que eu não entendo o que ela tá falando. Homem nenhum puxa o assunto do tipo assim, ah, mas minha... Tipo assim, ah, sei lá, vamos... Porque eles botam um bom exemplo pra você. Ela tava lá fazendo um arroz. Ela fez o arroz e falou, não, esse arroz, pô, tá gostoso pra caramba. Mas minha ex... Aí... Quando ele mandou um minha ex e veio com a colher... Ela tá com a faca aqui, ó. Ela tá com a faca aqui. Aí você fica, puta, e agora? Porque ela fazia um arroz da hora. Eu vou falar que o arroz dela era bom? Isso faz a mulher te amar, tipo, falar, caralho, é esse cara que eu quero. Agora vai ela puxar o assunto e falar... Essa opinião é sincera mesmo? Agora vai ela puxar o assunto e falar, ô, você acha que o meu arroz tá melhor que o da sua ex? Aí você vai lá e... E seja sincero, porque é o que ela quer. É o que ela quer. Ela quer que você seja sincero. Não, o arroz da minha ex é muito gostoso. Tipo, acho que é um pouco melhor que o seu. Ela termina com você, moça. Moça, você é mulher, você sabe. Nossa, vai ser um ano de enchecer. Mano, ela vai falar desse arroz até você morrer, pai. Vai mesmo. Os aparelhos tá parando, sabe? Pim, pim, pim. Tá parando. Não, aí ela sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer um arroz merda de propósito. De propósito. De propósito. Aí ela vai falar assim, melhorou? Melhorou. Papo, bagulho papo. Não, bagulho papo, salgadíssimo. E você vai ter que falar que melhorou. Porque você sabe que se você disser que não melhorou, fodeu, velho. Pai, de todas as experiências que eu já tive de mulheres da minha família que estão casadas. E quando surgiu o assunto de ex... Quando surgiu o assunto de ex, pai, todas as mulheres da minha família, fora amigos... Quando surgiu o assunto de ex, é tipo o cara calar a porra da boca ou esculachar aquela mulher. Ou eu sei calar a boca e esculachar. Como se ela fosse o demônio da terra. Então, tipo, não é nada do que essa mulher tá falando, mano. Ela não gostava de sexo. Aí, um minuto de silêncio. Aí você não joga nem a próxima partida. Já volta três casas no tabuleiro. Por quê? Ou ele era um preguiçoso. Ela tinha que fazer tudo sozinha. Ou ele acha que todo... Minuto de silêncio. Aí você não joga nem a próxima partida. Já volta três casas. Ah, porque a minha ex é puta. Ah, carinho. Mas tem mulher que vacila. Tem. Mas eu não tô aqui pra falar delas. Ah, porque ela não gostava de sexo. Aí, um minuto de silêncio. Aí você não joga nem a próxima partida. Já volta três casas no tabuleiro. Por quê? Ou ele era um preguiçoso. Ela tinha que fazer tudo sozinha. Ou ele acha que toda mulher atriz de filme pornô que dá duplo twist carpado com três pessoas dentro dela. Mas a gente trabalha doze horas por dia. Chega em casa e tem que lavar louça que nem um prato ele lava. Irmã, é mais fácil você prestar atenção no que a ex fala dele do que o contrário. Ah, Carine, mas ela é obcecada nele. Jura? Esse homem de beleza duvidosa. Estatura mediana, calvo, que dá 150 reais de pensão por criança. Ela é obcecada nele? Por criança. Você também arrumou um que tem várias. É, mano. Por criança. Ah, Carine, comigo vai ser diferente, com certeza. Carine é bonita, hein? Ih, Carine, se enquadra pra mim. Você tá me cheirando a... Carine. Solidão da mulher chata. Carine é o seguinte, mano. Como diria o Rodrigo Góes, Deus me perdoe. Solidão da mulher chata, cara. Carine, pra mim, é aquela mina que vai arrumar um namorado, o cara vai falar da outra. Igualzinho ela falou no vídeo, o cara vai falar bem. O cara vai falar bem, mano. E se ele falar bem, e se ele falar bem, a Carine vai passar um rodo nele. A Carine vai passar um rodo nesse maluco. Escreve o que eu tô te dizendo, irmão. Primeiro lugar, homem não fala de ex. Homem esquece ex, velho. Homem não fala. Você acha que a gente tá brincando? Lembra no episódio do Todo Mundo Deu, Cris, que o Julius guardou uma jaqueta que a ex dele deu pra ele? Como a Rochelle tratou ele depois daquela jaqueta? Depois de 15 anos de casados. 15 anos de casados. Porque ele ainda fala, gente, tá 15 anos casados. E ela, por que você guardou a jaqueta? E reparem, como a Rochelle tratou ele, é exatamente na vida real. Homem nenhum cita a ex de graça. Por quê? Porque provavelmente ele já viu o que acontece com os homens mais velhos que fazem isso. Tá ligado? Porque quem normalmente traz a ex pra conversa? A atual. E a atual nunca fala puta com isso. Nossa, ela fala super legal com você. Ela fala, que legal, mas por que não deu certo? Porque às vezes ela tem a curiosidade mesmo normal. Aí você fala, ah, não deu certo, que eu não tava legal. Mano, bota a culpa em você, irmão. Porque se você começar a falar da ex, você vai ter que falar mal. Porque se você disser uma qualidade, e se você der o azar dessa porra dessa qualidade da sua ex, a sua atual, não tiver, nossa, aí... Puta merda, mano. Aí é que ela não vai se esforçar pra ter essa qualidade mesmo. Exatamente. Aí ela não vai se esforçar. Vai por mim, mano. Nunca puxa assunto de ex. Esquece sua ex, velho. Sim, mano. Esquece. Ela lá, você cá. Ela pode ter sido maravilhosa, você esquece. Ela pode ter sido uma merda, você esquece. Toda mina que eu pego... Esquece. Toda mina que eu pego, ela pergunta das mina que eu pego. Ah, mas e as meninas que eu ficava? Ah, mano, nem fiquei com muita mina, não, mano. É, nem lembro. Nem lembro, mano. Nem lembro que não foram importantes. Não foram importantes. Eu já soltava essa. A melhor resposta é essa ou não é, Caio? É, a melhor resposta. Nem lembro porque, se sincero, nem foram importantes na minha vida. Sinceramente, não foram importantes na minha vida. O importante é você, porque olha o que a gente tá vivendo. Traz pra ela de volta. Sim. Traz a conversa. Deixa a resposta no peito dela. Deixa a resposta no peito dela e, mano... Porque falar de passado é a pior coisa. E troca de assunto. Nossa, mano. Troca de assunto, porque nunca vai ser bom. Ah, eu já vi as meninas da minha família nesses assuntos. Os caras falam até zoando, elas sentem vontade de matar os caras. É, mano. Não, é o assunto que a birutice vem completa. Vem um piso, um piso. Você fala de forma racional, dá merda. Você fala de forma de zoeira, dá merda. Você fala bem, dá merda. Você fala mal, dá merda. E se você ficar quieto, dá merda. Mas ficar quieto ainda é o melhor... Melhor você ficar quieto, ficar meia hora ouvindo merda, do que ficar retrucando, porque nessa hora a mulher fica biruta até umas horas, velho. E é sempre ela que puxa o assunto. Dificilmente é o homem, tá ligado? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Se inscreve no canal da moça lá, da Karina. Eu não vou errar o nome dela, que eu ultimamente ando errando muito o nome das pessoas. Da Karine Tavares. Demorou? É nóis.